A verdade é que não é uma nova caminhada, mas é um percurso num caminho que teve muitas curvas, muitas nuances, como o Rio, como a Nascente aqui. E neste momento, neste percurso, hoje eu estou pré-candidata a deputada estadual e o mais importante de tudo, eu quero ouvir muito, ouvir muito os jovens, as crianças, os adolescentes, homens e mulheres da nossa cidade e de toda a nossa região. O nosso Estado precisa de uma voz forte, essa retomada da economia, essa retomada do desenvolvimento, essa retomada da inclusão e do respeito a todas as pessoas, o respeito à diversidade, para que nós possamos viver em igualdade. E nesse sentido, existe um marco forte na nossa cidade, que é a ponte da esperança. E tudo o que aconteceu aqui pode acontecer em tantas outras cidades em nosso Estado, em nosso Brasil afora. O Ângelo deixou um legado, um legado de que nada é impossível. Quando nós estamos juntos, cada um faz a sua parte e nós seguimos. O tempo das pinguelas já passou. E nós merecemos o que há de melhor nesse mundo. Para todos. O tempo das pinguias já passou. E Deus. O tempo das pinguias já passou. E Deus. O tempo das pinguias já passou. E Deus.